Faz o L, aperta o 3, o coraçãozinho e o combustível subindo. E o combustível sobe numa primeira etapa porque os importes subiram. Vai se pagar mais imposto pelo combustível. Ainda falta a etapa, duas etapas, tanto em relação ao preço mundial do petróleo como em relação à subida do dólar, à desvalorização do real. Então nós vamos ter aí, daqui para janeiro, um aumento de 15, talvez de 20% do combustível. Sem falar que a Petrobras, que era uma empresa lucrativa, agora já pode passar por prejuízo. Isso tudo por causa da bandalheira da administração petista. As estatais todas estão sendo, assim, gafadas e sangrando. Gafadas por quê? Porque as administrações são incompetentes. Muita gente, muita gente mamando e trabalha o que é bom absolutamente nada. É por isso que esse pessoal é tão contra a privatização. Porque com a privatização perde toda essa mãezona estatal para colocar empregos aí para quem está no poder. E aí a esquerda não quer de forma alguma o presidente Lula e seus aliados jamais privatizar. A gente vai começar a pagar essa conta, porque dando prejuízo, quem tem que arcar com esse prejuízo é a população. Que, afinal, nós somos, abre aspas, fecha aspas, sócio na tragédia, mas para os benefícios é só para uma pequena caixa que está pendurada aí em cargos, em companhias, em empresas públicas ou de economia mista.